Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Moura do Boa Engenharia referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos aqui a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta avançou 4,6 pontos percentuais, margem operacional cresceu 4,3 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada avançou 5 pontos percentuais e a margem líquida recuou 4,16 pontos percentuais. A receita líquida cresceu 43%, passando de R$ 210.672 para R$ 301.900, um ganho de R$ 91.228. Lucro bruto cresceu 64%, lucro operacional avançou 98%, EBITDA ajustada cresceu 97% e o lucro líquido avançou 12,6%, passando de R$ 40.946 para R$ 46.121, excelente aqui. Então, pelos 9 meses, os números estão muito bons. Vamos ver aqui na base trimestral agora. Margem bruta avançou 2,7 pontos percentuais, margem operacional recuou 1,6 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada recuou 1 ponto percentual e a margem líquida cresceu 0,8 ponto percentual, passando de 14,46% para 15,28%. Muito bom. Receita líquida aqui recuou 3,6%, passando de R$ 313.000 para R$ 301.900, uma queda de R$ 11.428.000. Lucro bruto avançou 4,1%, lucro operacional recuou 12,7%, EBITDA ajustada caiu 8,8% e o lucro líquido avançou 1,8%, passando de R$ 45.320 para R$ 46.121. Então, aqui, pela base trimestral, um pouquinho misto aqui, mas tem mais pontos negativos do que positivos. Queda de receita nunca é bom, queda lucro operacional, queda no EBITDA, tivemos o ganho aqui de lucro, vamos entender por que nós ganhamos aqui 1,8%, sendo que a receita caiu 3,6%. Vamos ver na parte de custos. Então, aqui, pela base trimestral, os números estão mais aí puxados para o negativo, ok? Com os números positivos aqui na base anual. Vamos ver, então, os 9 meses agora para ver se desempada aqui, parece que está melhor. Vamos lá. Margem bruta recuou 0,8% margem operacional avançou 3,2% margem EBITDA ajustada avançou 3,2% e a margem líquida caiu 2% receita líquida aqui 9 meses, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período 2023. Receita líquida passou de R$ 592.000 para R$ 868.000, um avanço de 46,6% ou R$ 276.000 a mais, muito bom. Lucro bruto avançou 43%, lucro operacional cresceu 84%, EBITDA ajustada avançou 78% e o lucro líquido avançou 28%. Pelos 9 meses aqui também, os números estão excelentes. Vamos entender agora aqui se a ação está cara ou barata. Vamos ver aqui alguns indicadores, então. Receita líquida 12 meses, R$ 1,075.000. Lucro líquido aqui, últimos 12 meses R$ 132.683.000 e a margem líquida está em 12,3%. Lucro por ação 3T23,54. 9 meses 2023, lucro por ação R$ 1,44. Últimos 12 meses, lucro por ação R$ 1,56. O valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 12,75. Pele 12 meses, R$ 8,16. Um PL bom, um PL abaixo de 10 eu considero um PL bom. PL serve para a gente entender se a ação está cara ou barata. Hoje em dia um PL elevado, acima de 20 estaria elevado. 10 para 15 já é um ponto de atenção. E de 15 para 20 já está acendendo a luz vermelha para os padrões atuais da economia. Mas é um PL elevado com base em quê? Observando aí, a maior parte das empresas que estão com bons resultados estão com PL abaixo de 10 ou próximo de 10. Então esse é o meu parâmetro para determinar minha avaliação pessoal. Se o PL está bom ou ruim para os padrões atuais da economia brasileira. Um PL abaixo de 10 é um PL saudável com a empresa com bons resultados, obviamente. A gente vê na economia americana, muitas empresas americanas têm PLs acima de 30, 40. A economia americana é uma outra economia, uma outra história. Estamos aqui no Brasil, nossa economia. PVP 0.83, valor patrimonial por ação R$ 15,39. Ou seja, estamos com desconto de 17% no valor da ação. PVP abaixo de 1 indica desconto. Estamos pagando aqui R$ 12,75 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$ 15,39. Estamos com desconto aqui. Muito bom. Capital social realizado aqui 2T23 para o 3T23. Teve uma leve alteração. Passou de 1B297.000 para 1B301.000. Número de ações permaneceu o mesmo. Valor de mercado 1B. Dividendos últimos 12 meses 0%. Resultado financeiro líquido do trimestre foi positivo R$ 9.375.000. Lucro ou prejuízo acumulado. Consta aqui um prejuízo acumulado de R$ 112.484.000. Já a alavancagem aqui está muito boa. A empresa possui aqui posição de caixa. Dívida líquida. Então é posição de caixa aqui. R$ 21.000.000 aqui de caixa. Muito bom. Excelente. Então a alavancagem é negativa aqui. Porque a empresa está sem dívida líquida. Está com posição de caixa aqui. Então excelente. Nada a se preocupar aqui. Já que está com alavancagem aqui negativa. Está com caixa. A gente vê o quanto é importante prestar atenção na alavancagem. Um resultado financeiro líquido aqui positivo. Quando a empresa está muito alavancada. Acaba tendo muitas despesas financeiras. Isso aí subtrai do lucro da empresa. Então no caso aqui. Como está com a alavancagem aqui negativa. Está com posição de caixa. O resultado financeiro líquido aqui. Bem favorecido. Muito bom. Vamos ver aqui então agora os custos despesas. Resultado financeiro líquido aqui. Na base trimestral. Primeiro. Apenas para entender aqui. Por que a receita avançou 43%. E o lucro aqui. 13%. 12%. Lucro líquido. Vamos lá. A receita aqui do 3T22 para o 3T23. avançou 43%. Os custos avançaram 33,7%. Com isso fechamos o lucro bruto aqui. 64% maior. 42.959 de ganho. Excelente. As despesas operacionais. Elas aumentaram 45%. E a equivalência patrimonial. Teve um leve ganho aqui. Com isso fechamos aqui com o lucro operacional. 98% maior. Principalmente aqui. Por que? A receita cresceu 91.000. E os custos cresceram 48.000. Então fechou com um saldo positivo muito bom aqui. Já de 43.000. Aqui arredondando. Ok? De variação no lucro bruto. As despesas não cresceram tanto. Somando aqui. As despesas com os custos. Ainda sobrou aqui uma boa grana. Então por isso fechamos com um lucro operacional de 23.000 aqui. De crescimento. Adicionando resultado financeiro líquido. Que foi menor. Ok? Variação negativa. Porém resultados positivos aqui. Uma queda de 60%. Passando de 23.840 para 9.375. Fechamos com um lucro antes dos impostos. Com um ganho de 18%. Adicionando impostos aqui. Imposto de renda. Contribuição social. Fechamos lucro líquido consolidado. Com uma variação de 13%. Passando de 40.660 para 46.230. E aqui atribuído aos sócios controladores. De 40.946 para 46.000. Um ganho de 12.6%. Então isso explica aí. Tivemos aqui o aumento da receita. Que foi o principal fator aí. Obviamente para o aumento do lucro. E os custos que também aumentaram aqui. Porém isso aqui favoreceu um lucro bruto maior. Muito bom. Já aqui 2T23. Para o 3T23. A receita caiu 3.6%. E os custos caíram 7.6%. Então como os custos caíram mais do que a queda da receita. Fechamos com um saldo positivo aqui. No lucro bruto. Muito bom. Despesas receitas operacionais. Elas cresceram 20%. Passando de 52.000 para 63.000. Uma leve perda aqui na equivalência patrimonial. Que não afeta tanto assim o resultado. Então tivemos um lucro operacional menor aqui. 12% menor de 53.054. Arredondando para 47.000. Ou seja, ganhamos aqui no lucro bruto. Porém, como as despesas aumentaram mais aí. Em relação ao ganho aqui do lucro bruto. Fechamos com uma baixa aqui de 6.858. Resultado financeiro líquido. Foi positivo aqui a variação. Então fechamos com o lucro antes dos impostos. 3.3% maior aqui. Principalmente aqui pela variação no resultado financeiro líquido. Ganhamos aqui 8.000. Passamos de 717.000 para 9.375.000. Então isso favoreceu bastante aqui a equilibrar aí. Tivemos a queda da receita. Porém, o resultado financeiro líquido foi aqui um dos fatores que realmente ajudou aqui a subir aqui o lucro antes dos impostos. Com o ganho aqui nas receitas, despesas financeiras. Resultado financeiro líquido. Resumindo. Lucro antes dos impostos passou de 54.000 para 56. Um ganho de 3.3%. Adicionando imposto de renda à contribuição social. Fechamos aqui com um ganho de 2.2% no lucro líquido consolidado. E 1.8% atribuído aqui aos sócios controladores. Vamos ver os 9 meses. Agora, janeiro a setembro. Brevemente aqui, receita líquida avançou 46.6%. Os custos cresceram 48.4%. Embora a proporção maior. Porém, os números aqui são menores. 46% aqui comparando 592 e 868. Aqui 48 comparando menos 3.83 e menos 5.69. Então, fechamos com um ganho aqui de 43% no lucro bruto. Adicionando aqui as despesas operacionais que cresceram 21.9%. Mais um leve ganho aqui de equivalência patrimonial. Fechamos com um lucro operacional 84% maior. Excelente. Adicionando resultado financeiro líquido. A variação negativa aqui no período de R$38.000 para R$14.000. Ou seja, R$24.000 a menos, 63.4%. Fechamos com um lucro antes dos impostos. R$33.5% maior. R$37.567. Principalmente devido ao ganho da receita. Que favoreceu aqui um lucro bruto maior. E aqui também um lucro operacional. Adicionando aqui imposto de renda, contribuição social. Que foram maiores aqui nos 9 meses 23. Uma variação negativa aqui de R$10.000. Pagamos mais impostos. Fechamos com lucro líquido consolidado 28% maior. E aqui atribuiu aos nossos controladores também 28.1%. Excelente. Vamos ver agora então aqui um pouco do histórico do valor das ações. Este ano começaram um ano aqui valendo R$5,48. Cresceram bastante este ano. Última cotação aqui R$12,74 em andamento. Equivale a um ganho de R$7,26 por ação. Ou R$132,5 a mais. Muito bom. Um ano atrás ela valia R$5,60. Com base na cotação R$12,74. Equivale a um ganho de R$7,14 por ação. Ou R$127,5 a mais. Observando aqui pelo gráfico. Lá no comecinho do ano aqui. R$5,48. Passou um tempo aqui na lateral. E a partir do mês 4, 5 antecipando já a queda da Selic. Um mercado bem animado. A partir do mês 4 ela passou a decolar aqui. Também os resultados estão muito bons. Não é somente uma questão de Selic. Os resultados realmente estão bons este ano aqui. Do 4T22 para 1T23 houve ganho de receita aqui. 22% de ganho de receita. E o lucro passou de R$10,000 para R$30,000. E do 1T23 para o 2T23 também teve ganho de receita. E também aumentou o lucro aqui. Aí observado agora 2T23 para o 3T23. Houve aqui uma queda na receita. Porém aumenta aqui no lucro. Então não é somente uma questão aí daquela da Selic. Os números realmente estão bons este ano. Observando teve uma estreia bem desastrosa ali. Não por culpa da empresa obviamente. Porque foi bem quando a pandemia começou ali. Fevereiro de 2020. Em março aí a pandemia foi declarada. Então isso realmente aí não favoreceu as ações. Que ainda estão buscando aqui a recuperação. Estreou lá na bolsa aqui. Nos R$18,00, R$19,00 ali. Bateram os R$19,00. E caiu aqui. Em um mês aqui já despencou lá no fundo para R$4,00. Tentou uma recuperação aqui. A neta 2021. Muitas empresas estavam tentando recuperação até o meio do ano 2021. E aí a Selic começou a aumentar. Mais um baú de água fria. A Selic aumentando ali. E fez com que as ações despencassem de muitas empresas. Principalmente as small caps aí sofreram bastante também. Muitas ainda não conseguiram se recuperar. Estão bem longe da recuperação na verdade. Porque a Selic alta traz muitos problemas financeiros para a economia. Mas é um remédio necessário. Um remédio amargo necessário para conter a inflação. E isso aí dificulta acesso ao crédito. Menos dinheiro circulando na economia. Ou dinheiro circulando em locais que não estão favorecendo certos setores da economia. Então com isso as empresas passam a ter mais também despesas financeiras. Aí tem que trabalhar mais para aumentar a receita. E para ter menos lucro. Para compensar perdas financeiras. Enfim. É um momento muito complicado para todo mundo. Então ela passou a cair aqui também. Quando a Selic começou a aumentar. Foi despencando. E em 2021 o segundo semestre foi realmente terrível. Começaram a se recuperar em 2022. E agora em 2023 parece que está vindo uma salvação. Parece que estamos vendo uma certa luz no fim do túnel. E a empresa vem se recuperando bem aqui. Com resultados bem sólidos. Bem interessantes este ano. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Moura Dubol. Se você gostar por favor curta o vídeo. Deixe o like. Inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso e até a próxima. Tchau.